Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para conversarmos um pouquinho sobre um card game chamado Seven Galaxies. Se você é macaco velho aqui do canal, você já me ouviu falando de Seven Galaxies outras vezes. Esse aqui é um card game nacional que foi financiado coletivamente pelo Catarse alguns anos atrás. Ele conseguiu mais de R$ 80 mil lá no financiamento coletivo, o que tornou o Seven Galaxies o card game com o maior financiamento coletivo do nosso país, beleza? Então, assim, esse financiamento foi um sucesso absurdo. O jogo bateu, acho que, 16 metas adicionais, além das que estavam lá. Ele conseguiu dezenas de cartas novas, upgrades em algumas peças do jogo, como em dados, por exemplo. Então, o Seven Galaxies foi um sucesso no lançamento e, até hoje, ele tem uma comunidade muito bacana. E, de tempos em tempos, o pessoal do jogo entra em contato comigo para atualizar a comunidade sobre novidades e upgrades que o card game está oferecendo. Hoje, nós vamos conversar sobre um cupom de desconto que vocês podem utilizar na loja do Seven Galaxies para ter acesso aos cards de uma forma mais baratinha. Vamos conversar também sobre o aplicativo que eles criaram, que foi uma das metas alcançadas lá atrás. Esse aplicativo serve de suporte para os jogadores durante a partida. Nós teremos também a revelação de uma promo exclusiva aqui para vocês e o Chess passando aqui atrás, porque vai ser sempre a melhor parte do vídeo. Não tem jeito. Antes de mais nada, eu acho que é muito importante lembrar que todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Se esse é o primeiro vídeo do Seven Galaxies que você está assistindo, não tem problema. Tudo que eu falar aqui pode ser entendido sem problema nenhum. Na descrição, você vai ter acesso ao site deles com o manual de regras completo para você entender como é que o jogo funciona. E você pode assistir os nossos vídeos anteriores, bem como vídeos de alguns youtubers amigos meus, como o Tio Sam, do Pokémon, e o Elba do Fazendo Nerdis, que já trouxeram conteúdo sobre o Seven Galaxies também. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Deem uma chance para o jogo, porque ele é muito, muito legal, beleza? Bom, vamos começar então. Vamos conversar um pouquinho sobre o aplicativo aqui do Seven Galaxies e como ele pode ajudar a sua vida aí como jogador. E assim, a minha vida já foi resolvida já por isso aqui, porque eu estava precisando muito. Vamos lá, o aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play, se você quiser. Se você, por acaso, tiver iOS ou algum outro sistema operacional, na descrição do vídeo tem um link com o passo a passo de como você faz para instalar no seu celular. Vamos lá. Primeiro, nós podemos escolher um tema aqui, que é o que vai ditar a identidade visual do aplicativo, cores, imagens de fundo e assim por diante. Podemos, por exemplo, ver aqui a Galaxie Stroge. Então, nós temos essa identidade mais verde-azulada. Você pode também alterar aqui, por exemplo, para a Galaxia Gaia e escolher qual vai ser a imagem de fundo que você vai querer, qual você vai preferir. Então, tem várias bem bacanas. Tem umas mais minimalistas, se você preferir. As ilustrações do Seven Galaxies são insanas, insanas mesmo. São muito, muito bonitas. Vamos deixar essa arqueira aqui. É uma amazona. Então, é o seguinte, nós podemos primeiro subir a rodada, que é uma coisa básica, mas que ajuda muito. Então, você pode manter tracking aqui das rodadas. E o legal é que se você vai subindo de rodadas, você vai podendo escolher se você vai querer colocar o seu ponto em nível ou em energia. Isso foi explicado lá nos meus vídeos anteriores também. No manual de regras você vai encontrar sobre isso. O jogo não é complexo, tá pessoal? Ele é complexo, é um card game, mas ele é difícil na medida certa, beleza? Então, vamos supor que você queira subir o seu nível. Você clica no N e sobe o seu nível. Nova rodada, agora eu quero uma energia, dá energia, né? O Seven Galaxies resolve um problema que o Magic tem, que é a dizica de mana, né? Porque você vai necessariamente, obrigatoriamente ganhar todo turno esse ponto para distribuir. Aí vem do seu jogador, vem do jogador a estratégia de colocar em nível ou em energia, que são recursos diferentes que você precisa dos dois durante o jogo, né? Então, se você for conjurar alguma magia, por exemplo, você pode diminuir o nível ou energia aqui também, caso você for fazer uma magia ou ativar uma habilidade ou alguma coisa assim, né? E se você começar a nova rodada, obviamente vai ser resetado aqui. E nós temos aqui embaixo também a Fortaleza, que é outra mecânica do jogo. Se você chega em 20, 10 ou 5 de Fortaleza, você pode comprar um card. E essa é uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. Sempre passa batida para mim. Apesar de ter, né, no campo de batalha físico e etc, marcações e alertas e etc, aqui vai ser muito mais fácil. Por quê? Se nós chegarmos, por exemplo, em 20 de Fortaleza, se liga. Ela começa a piscar e fala, compre um card. Então, é a prova de idiota isso aqui, né? Ajuda muito a não esquecer a mesma coisa. Se você for chegar em 10 de vida, ela vai falar, epa, compre um card. Compre dois cards aí, né, amigão? Então, é bem útil também, beleza? Nós temos aqui, além disso, né? Você pode começar uma nova batalha, caso pra zerar, claro, pra zerar se você quiser. E nós temos o manual de regras também, se liga só. Vamos clicar aqui. Beleza, temos aqui então o PDF. O PDF, bonitinho, com todas as regras, conceitos básicos, história. A explicação sobre a lore de cada galáxia. Quais são as galáxias futuras que a gente vai conhecer, né, do Seven Galaxies. Afinal de contas, não se chama Seven Galaxies à toa, né? Explicação das mecânicas. Qual que é a ideia do jogo? Afinal de contas, nós não temos boosters aqui no Seven Galaxies, tá? Você compra os decks, as expansões. O sumário bonitinho. Rapaziada, esse manual aqui é um dos melhores manuais de regras que eu já vi. Ele é muito bem diagramado, muito bonito, muito fácil de ler, muito fácil de entender também. Explicação das fortalezas. Eles vão usar como exemplo cartas reais que você vai encontrar jogando, sabe? Então, é muito bacana a zona das criaturas, tudo isso. As habilidades, né? Cada uma delas tem um simbolozinho. Então, aqui explica tudo. Eu sei que se você estiver assistindo esse vídeo e nunca viu nada do Seven Galaxies, isso aqui pode parecer grego pra você, mas é tranquilo de entender. Se você comprar os produtos iniciais, os pacotes, os decks e olhar no manual, você vai conseguir tranquilamente entender como é que funciona. E esses vídeos de suporte que eu e outros criadores de conteúdo fizemos também vão servir muito bem pra você. Então, aqui nós temos o manual completo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, tirar alguma dúvida de regra durante a jogatina, você pode olhar ele por aqui. Vamos voltar pro aplicativo. Uma outra aba que nós temos disponível aqui é a da loja virtual. Uau! Essa é uma novidade muito bacana. A loja virtual do Seven Galaxies, ela vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser também acessar pelo desktop, né? Você vai encontrar lá, obviamente, os produtos do Seven Galaxies. Quase todos já estão com um desconto bacana. Playmats com 10%. A coleção completa já está com 14% de desconto. E é acumulativo com o nosso cupom motivo, tá? Então, você pode adquirir por aqui. E acima de R$300, você consegue frete grátis também. Então, se você, por exemplo, comprar, às vezes, uma coleção completa e dois playmats ou alguma coisa assim, você já consegue o frete grátis com todo esse desconto, tá? Inclusive, eu tenho um playmat que o Seven Galaxies me mandou, que é simplesmente lindo demais, né? Coisa maravilhosa. Eu tenho os decks aqui também, ó. Eu tenho um da Galaxia Gaia, um de Estroge. Tem aqui uma expansão também. Então, assim, mano, eu tenho os produtos, eu jogo, eu realmente gosto desse card game. Então, aqui tem todos os produtos bacanas para você conferir, tá? Voltando para o aplicativo, então. Finalizando aqui, nós temos a aba sobre, né? Que vai explicar um pouco do Seven Galaxies. Você tem acesso às redes sociais deles, se você quiser também, tá? Então, se você quiser acessar o Instagram deles, o Twitter, etc., você pode clicar aqui e conferir, tá? Tem servidor no Discord, tem canal no YouTube com jogatinas, etc., para você tirar suas dúvidas. Então, assim, pessoal, o aplicativo é um primor. Ele é muito bonito, muito fácil de usar, muito bem diagramado. Eu gosto muito da identidade visual do Seven Galaxies, né? A fonte, as cores, tudo é muito da hora. E tem opções, né? Eu adoro as artes. Talvez eu usasse essa opção toda azul aqui, porque eu gosto mais minimalista, mais fácil de enxergar. Mas cada um, cada um tem um monte de coisa da hora para você ver por aqui. E realmente é uma mão na roda para o jogador que está conhecendo o jogo. Em 2020, o Seven Galaxies foi indicado ao prêmio Cubo de Ouro, que é a maior premiação de cultura geek barra cultura pop, na categoria Melhor Jogo de Mesa, concorrendo com nomes gigantescos do cenário nerd brasileiro como RPG Tormenta. Então, isso é só mais uma prova de que não é um desses card games aleatórios que surgem e morrem logo em seguida, não. É um jogo sério, um jogo divertido e que está aí para ficar. Como eu comentei durante o vídeo, o nome do jogo não é Seven Galaxies à toa, né? Existem várias galáxias e cada uma delas com personalidades, histórias, lore, cenários, ambientes, personagens diferentes. A gente viu um pouco, por exemplo, antes das Amazonas de Gaia ou da galáxia de Estroide também. Mas nós temos aqui o anúncio de duas novas galáxias para vocês conhecerem. Nós temos a galáxia Magique e a galáxia Adruitt. A galáxia Adruitt vai ter uma temática meio alienígena, tá ligado? Com alguns dos seres mais inteligentes de todas as galáxias do Seven Galaxies. Já na galáxia Magique, nós teremos uma pegada meio Dungeons & Dragons, com goblins, dragões, elfos e assim por diante. E não por coincidência, o pessoal do game vai disponibilizar hoje, no dia 7, as artes exclusivas, 7 artes exclusivas dessas galáxias para vocês conferirem como é que elas estão se parecendo. Links também aqui na descrição do vídeo. E bom, pessoal, para fechar aqui, eu super recomendo que você conheça o Seven Galaxies. Se você estiver procurando por um card game bacana, que não seja parecido com o Magic, mas que ainda assim seja muito bom, eu super recomendo esse aqui, tá? Toda semana eu recebo contato de card games que querem anunciar aqui no canal. Já contei isso aqui algumas outras vezes. E geralmente são versões pioradas do Magic e não faz sentido anunciar um jogo que é pior que o Magic, que tenta fazer a mesma coisa. O Seven Galaxies não tenta fazer a mesma coisa que o Magic. Ele resolve vários dos problemas do Magic, mas com uma pegada completamente diferente. O design dele é incrível, a jogabilidade é bem fluida e as partidas são bem diferentes umas das outras. Então, se você aí compra junto com um amigo, sua namorada, seu namorado, cada um, um deckzinho, um playmatchzinho, você vai estar muito bem equipado junto do aplicativo do celular para conhecer um card game que pode acabar se tornando o seu novo card game favorito, beleza? Então, além dos descontos originais do site, você tem 10% com o cupom UMOTIVO. Todos os links na descrição, não deixe de conferir porque a qualidade está altíssima, beleza? E eu acho que é isso, pessoal. Novamente, eu agradeço o pessoal do Seven Galaxies por patrocinar esse vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você se interesse por esse jogo porque vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Vou ficando por aqui. Um abraço e falou! Um abraço e falou!